Lançamento de exclusividade, canal beat funk É o canal beat funk Tá ligado? Ô Léo, ô Léo, ô Léo Zera MC Erika Tá, é a princesa dos fluxos Tchau E aí Milene Mano Maia, vamos mandar o papo pra essas recalcadas Me acompanha igual novela, até fake ela fez Pensa que eu não sei, que tudo tenta copiar Mais uma fã encubada que queria meu lugar Pensa que eu não sei, que tudo tenta copiar Mais uma fã encubada que queria meu lugar Cê quer me copiar, cê quer me copiar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Cê quer me copiar, cê quer me copiar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Cê quer me copiar, cê quer me copiar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Precisa nascer de novo pra tentar chegar aos meus pés Enquanto eu passo eles falam que ela é 10 barra 10 Então respeita e para de morder as costas Aceita de uma vez que eu sou uma grande gostosa Então respeita e para, cê quer me copiar Cê quer me copiar, cê quer me copiar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Me acompanha igual novela, até fake ela fez Pensa que eu não sei, que tudo tenta copiar Mais uma fã encubada que queria meu lugar Mais uma fã encubada que queria meu lugar Mais uma fã encubada que queria meu lugar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Tchau! 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 Tchau!